Olá pessoal, Cláudio Montagem com vocês. Hoje eu estou trazendo um vídeo bem bacana, é sobre a montagem da cômoda Flora, da marca Demobile. Essa é uma cômoda bem bacana, ela tem quatro gavetas e uma porta, com bastante espaço pessoal. Então vamos aqui ao vídeo, o passo a passo de montagem da cômoda Flora. Dando início aqui a montagem da cômoda, está aqui ó, marca Demobile. Vou utilizar uma parafusadeira, uma chave Phillips, um martelo e também uma faca, né, para fazer a abertura das caixas. Vamos aqui o passo a passo. Acabei de abrir a caixa, agora eu vou separar todas as peças e fazer a identificação de cada uma delas. Aqui está a ferragem. Já fiz a abertura aqui das caixas, né. Aqui está as ferragens. Ela vem com corrediça telescópica, como está aí ó. Aqui alguns dos parafusos que vão utilizar na montagem. Mais uma quantidade aqui. Dobradiça, puxador. E lembrando que essa cômoda, ela vem com os rodana. Muito bom, né. Pessoal que gosta de mover o móvel do lugar. Depois de tirar todas as peças da embalagem, então aqui ó, fundo, lateral de gaveta, fundo das gavetas, lateral da cômoda, né. Frente da gaveta. Já fiz a identificação de cada uma delas, está tudo ok, né. E agora a gente vai começar a realizar a montagem. Vamos seguindo aqui o passo a passo. E eu vou dando as instruções para você qual o parafuso utilizar e as ferragens onde colocar. Em mão aqui, pessoal, a corrediça telescópica. Ela vem de fábrica desse jeito aí, ó. Seladinha, né. Só que ela é dividida em duas partes. Mostrando aqui para vocês, ó. Tá vendo? A gente vai ter que desconectar ela para poder fazer a montagem dela. Essa parte larga aqui vai na lateral da cômoda. Afina na lateral da gaveta. E para fazer a montagem, você tem que desconectar ela. E é bem simples. Tá vendo essa trava aqui, ó. Vamos acionar ela aqui para baixo, ó. E ela já solta. Porque essa larga aqui vai na lateral da cômoda e afina, como eu falei, na lateral da gaveta. Dando início à montagem, vamos começar pelas gavetas. Aqui é a lateral das gavetas. Já passei cola. Agora vou colocar as cavilhas, ó. Dessa forma aí. Já preparei essa. Agora vou preparar as outras também. As outras já preparadas, ó. Olha aí, com cavilha. Agora vamos fazer a colocação das cantoneiras. Só que lembrando que essa parte aqui, tá vendo? Tem esse frisozinho. Fica para fora. Que é exatamente a marcação de colocar a corrediça. A corrediça vai seguir esse linhamento aqui. Agora vamos colocar as cantoneiras. Lembrando também que essas laterais de gaveta são iguais. Os lados delas são iguais. Ó, tem acabamento desse lado e desse também. Então qualquer lado que você colocar vai dar certo. Agora, para fazer a colocação da cantoneira, a maioria das gavetas é com uma assim, ó. Uma só. Essa aqui é diferente. Vem duas para cada uma. Olha aí, ó. Dessa forma aí, só alinhar e parafusar. Tá vendo? Mais reforçado, né? Bem legal. O parafuso que a gente vai utilizar para colocar é esse aí, ó. O parafuso no manual é o letra A. Né? Então olha aqui, ó. Letra A. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, já tá finalizada. Agora, montar a gaveta. Com todas as laterais já preparadas, vamos dar início à montagem da gaveta. Passar a cola na furação da frente da gaveta. Logo em seguida, vamos encaixar a lateral. Como eu falei para vocês antes, essa lateral, qualquer lado que vocês colocaram dá certo. Porque ela tem acabamento nos dois lados. Não tem um lado específico. Depois de colocado, né? Agora vamos parafusar, utilizando aqui o parafuso letra A também. Se você não tiver uma parafusadeira, você pode utilizar uma chave fenda Philips também para montar. Claro que vai demorar um pouco mais. As laterais já colocadas em todas as frentes das gavetas. Agora eu vou fazer a colocação do contrafundo, que é essa peça aqui, ó. No manual ela é a peça de número 2. E para fazer a colocação dela, eu vou utilizar aí o parafuso de letra A no manual. Você vai encaixar certinho aqui, ó. E usar esse parafuso aqui, ó. Como eu falei, né? Tá aqui no manual, ó, parafuso de letra A. Direcionando, né, o contrafundo na posição certa, eu gosto de colocar nessa posição aqui, ó. Você tem mais apoio para fazer a colocação do parafuso. Já que coloquei, pessoal, aí, ó, os contrafundo, né? Agora eu vou fazer a colocação do fundo. Para isso eu viro a gaveta aqui. Tá vendo aqui o friso, né? Eu vou passar um pouco de cola nesse friso aí, para dar uma segurança a mais na gaveta. Depois de passar a cola, eu já vou encaixar o fundo certinho, né? Na posição correta. Tem que estar no esquadro antes de você parafusar, né? Tem que estar no esquadro certinho aqui. Você tem que olhar. Para poder a gaveta ter um bom funcionamento, você tem que alinhar certinho. Dessa forma, como está aqui no manual, a gente vai utilizar o parafuso de letra C. Que é esse parafuso amarelinho aqui, ó. Ele que vai vedar esse fundo aí. Olha aqui no manual, letra C. O fundo da gaveta aqui agora, pessoal, já parafusado. Tá vendo aí? Já coloquei todos os parafusos. Olha aí, como pode constatar aí, ó. Lembrando que o fabricante manda três parafusos para essa ponta aqui. Mas eu utilizo quatro, né? Vou colocar quatro para dar uma segurança a mais. Não ter perigo de soltar. Como pode ver, ele está com quatro parafusos. Então, não vamos ter problema com essa gaveta. Olha, eu pego sempre um parafuso que eu tenho, alguns parafusos na minha ferragem, né? E coloco um a mais por conta própria. E assim a gaveta fica bem mais segura. Agora, depois de colocado o fundo, vamos colocar essa pecinha aqui, ó. Esse triângulozinho. Vamos encaixar ele. Nessa posição. E com o parafuso letra C também, vamos parafusar ele, ó. E é essencial colocar, porque isso aqui trava, pessoal, o fundo da gaveta. Evito da gaveta abrir futuramente. Depois de colocado ele aqui, ó. Vamos virar e fazer a colocação agora da corrediça. Como falei para vocês, a parte fina é a que vem na lateral da gaveta. Vamos alinhar certinho com o risco que vem na lateral, ó. E são dois parafusos. Um em cada ponta. E eu costumo colocar três por conta própria para dar uma segurança a mais. Como eu tenho alguns parafusos sobrando em ferragem, eu carrego, né. Já para esses casos, né. Colocar sempre uma a mais aqui no meio. Para dar mais segurança para a gaveta. Já parafusei, ó. Já está ok. Depois de fazer isso, agora vamos fazer a colocação do puxador. O puxador está aqui, ó. Vamos utilizar mais uma vez aqui o parafuso de letra E para fazer a colocação do puxador. O mesmo parafuso que colocamos no contrafundo da gaveta. Agora, nessa posição aqui, é só parafusar o puxador e a gaveta já vai estar pronta. Olha aí que beleza, né. Gaveta 100%. Preparando aqui agora, a lateral da cômoda. Essa peça número 6 é a lateral direita. A preparação dela, pessoal. Já coloquei aqui os acessórios no lugar, né. Está vendo aqui, ó. Furação. Vai essa cavilha. O lado de lá também cavilha. Aqui, a buchinha plástica. Seguindo a furação aqui, vamos colocar o calço da dobradiça. Parafusar eles aí. Nessa posição. Esse aqui é o parafuso que a gente vai utilizar para colocar os calços, né. Da dobradiça. O parafuso letra F no manual. Esse gordinho. Aqui no meio vai esses pininhos aqui, ó. Que é para poder colocar a prateleira suspensa. Na parte de cima, está aqui, ó. Furação, marcação. E você colocar o suporte do cabideiro. Você vai colocar aqui, centralizar e parafusar. Usando o parafuso letra A. Cantoneira na parte de cima. Está vendo aqui, ó. Nessa posição aí, ó. Com o parafuso letra A também. E aqui na parte de cima, mais uma vez, cavilha. Naquela furação que está lá em cima. Já preparei a lateral toda, ó. Cavilhas colocadas. Cantoneira. Calço. Preparando aqui agora, a peça número 3, que é a divisória. A preparação dela é com as corrediças, né. Telescópica. Chegou a vez delas agora. E já vem a marcação. Você só vai seguir a marcação que vem nela. Está vendo aqui, ó. Os pontinhos. Para fazer a colocação. A parte de cima dela, com cavilha, já coloquei. A parte de baixo também, a cavilha já está colocada. Então, vamos para as corrediças. A posição é essa aqui, ó. Olhar certinho. Está vendo a marcação do furo? Nessa posição aí, você vai parafusar. A parte da frente é a mesma coisa, ó. Centralizar certinho. E fazer a colocação do parafuso. Olha aqui, ó. Fazendo isso, vai dar certinho. Vamos aqui agora, pessoal. Mostrar aqui, ó. O parafuso é o mesmo. É... Das dobradiças, né. Parafuso de letra A. Eu também gosto de colocar sempre uma mais no meio. Para a corrediça ficar mais firme. A peça já preparada. Vou virá-la aqui agora. Do outro lado aqui, ó. Vou colocar aqui a buchinha, né. Está vendo? Buchinha aí. Na parte superior aqui, ó. Mais uma vez, os pininhos da prateleira. E o cabideiro na parte de cima. Depois de colocar a cabideira, vamos colocar também as cantoneirinhas na parte de cima aí. Agora, vamos preparar a peça de número 7. Que é a lateral esquerda. A preparação dela também, ó. Mesma coisa. Cantoneira e buchinha. Na parte de baixo. Na parte de cima, é a cantoneirinha de ferro. E as cavilhas. E a colocação das corrediças. A mesma coisa. Do jeito que eu coloquei, a divisória do meio. Só seguir a furação. Dessa forma aí, ó. Como eu ensinei para vocês antes. Vamos alinhar elas. Já fiz a colocação. Lateral já preparada. Agora, vamos fazer a colocação dessa peça aqui, de número 15. Que é a travessa das gavetas. Essa peça aqui, ó. Preparando ela com duas cantoneiras de cada lado. Agora, eu já vou preparar aqui, ó. A porta. Que é a peça número 10. Preparação dela, né. Vem com essa buchinha. Para você colocar na dobradiça. E é bem simples, só você colocar ela. Dessa forma aqui, você vai encaixar facinho, ó. Viu só que facilidade? Porque se você for colocá-la na mão. Você vai sofrer muito. E ainda pode se machucar. Dá muito trabalho para colocar. Então, você colocando dessa forma aí, ó. Você encaixa ela facilmente. Não tem dificuldade nenhuma. Depois de colocada. Agora, é só parafusar, né. Utilizando mais uma vez aí o parafuso F. Esse parafuso gordinho aí. Para fazer a colocação da dobradiça. Depois de já parafusei aqui, ó. A dobradiça. Agora, vamos colocar o puxador. Que é essa peça aqui. Junto com o parafuso aí. Depois de colocar todos os acessórios nas peças. Agora, vamos iniciar a montagem aqui. A peça número 12. Que é o tampo da cômoda. Para iniciar a montagem, tem algumas maneiras de você montar. Se você quiser, você pode montar ela até desse jeito aí, ó. Deitar o tampo assim. Pegar a lateral. Vamos encaixar ela certinho no furo. Dessa maneira aqui. E parafusar. Só que dessa forma aqui, você tem que ter um pouco de cuidado. Que ela pode virar se você não parafusar certinho. Então, eu recomendo você não montar assim. É melhor você começar pelo pé. Parafusa logo o pé. Deita o pé aqui, ó. Então, como eu falei. Vou começar a montagem pelo pé aqui, ó. Na verdade, a base que é a peça de número 1. Como está aqui no manual. Dessa forma aí, a gente vai fazer. Parafusar por baixo. Utilizando um parafuso H. Que é esse maior do manual. Antes disso, vamos colocar aqui as rodanas. As rodanas já vem uma marcaçãozinha aqui. Você só seguir a marcação. E vai dar tudo certo. Colocou o primeiro, pronto. Para poder fazer a colocação das rodanas. O parafuso que vamos utilizar é esse aqui, pessoal. Esse branquinho, está vendo? A cabeça achatada. No manual, ele é o parafuso de letra B. Então, esse é o parafuso que vamos utilizar. Para colocar as rodanas. Centralizar na posição correta. Lembrando que essas rodanas aqui, ó. Está vendo? É lisa. Não tem trava. Já a rodana que vai na frente tem trava. São duas rodanas com trava. O lado direito e o lado esquerdo. As outras não tem. Dando continuidade, as rodanas já tudo parafusada. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa é a forma que a gente vai utilizar. Virar o tampo e parafusar. Com esse parafuso aqui, que é o parafuso H. Mais uma vez, lembrando aqui que é o maior que vem na embalagem. Parafuso H. E virando o tampo, vamos encostar aqui a lateral. Dessa forma, eu vou começar pela divisória. Ela, divisória aqui, ó. Encostei e já vou parafusar por baixo. Colocar nessa posição. E parafusar. Depois de já colocar a divisória, vou colocar uma lateral aqui na ponta. E a outra daqui. Já fiz a colocação da divisória. As duas laterais, ó. Na posição correta. Agora, eu vou virar ela para me colocar o tampo. Mas, se você quiser, você pode colocar o tampo já assim, com ela deitada também. Do jeito que está, ó. Eu, pessoalmente, gosto de colocar com ela virada. Eu viro ela, né. Para cá. E coloco o tampo em cima. Dessa forma aí, ó. Já levantei, né. Agora, eu só coloco o tampo na parte de cima. E parafuso por baixo, ó. Nas cantoneiras. Eu acho mais fácil dessa forma. Mas, do outro jeito também, não está errado. Aí, fica a critério de você, ó. Já vem a marcação certinha. Como podem ver. Já coloquei o tampo, né. Já parafusei por baixo. Infelizmente, hoje eu não trouxe o triplé. Para fazer o vídeo, né. Então, eu estou tendo que manusear o celular com a mão aqui. E não deu para me deixar o vídeo parado. Para vocês verem, né. A colocação das peças. Mas, está dando para entender aí, né, pessoal. Isso aqui, ó. Trava da gaveta. Você tem que centralizá-la certinho. Essa trava da gaveta. No meio. Você vai medir o meio certinho. Entre uma e outra. Para poder não atrapalhar as gavetas, né. A abertura das gavetas. Então, tem que ficar certinho aí. Nessa parte aí, ó. Feito isso. Vai dar tudo certinho, ó. Vou virar a cômoda aqui. Para poder fazer agora a pregação do fundo. Eu gosto sempre de pregar assim. Com ela deitada. Fica melhor para poder dar esquadro, né. Eu inicio sempre a montagem pelo fundo maior. Depois, eu coloco esses aqui. Que são os menores, ó. Nesse meio. Que vem com essa canaleta aqui. O perfil H. Fazendo a divisão deles, né. Mas, eu sempre coloco por esse maior primeiro. Já fiz a pregação do fundo maior, né. Como falei. Certinho. Olha aí. No esquadro. Agora, eu vou dar continuidade, né. Com esse aqui, ó. Já vou centralizar ele certinho. Já preguei, pessoal. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O perfil H. No meio aqui. Que é para poder fazer a junção, né. Dos fundos. Dessa maneira aqui, agora. Só encostar outro fundo. E pregar. Com os fundos já pregados. Tudo no esquadro certinho. Agora, ó. Já levantei a cômoda aqui, ó. Tá vendo aí? Lembrando aqui, mais uma vez. Aí, vocês rodando, né. Olha aqui a trava que eu falei. Apertando. Ela trava. Folgando. Ela fica livre. Então, se você quer mantê-la presa, né. É só apertar a travinha aí. Que vem nessas duas rodas laterais, né. As outras não tem a travinha. Agora, vamos fazer aqui a colocação da gaveta. Encaixar aqui nas corrediças. Com uma mão só, pessoal. Eu não vou conseguir encaixar ela. Porque você tem que encaixar um lado certinho. Depois o outro. Então, vou dar uma dica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse beiralzinho aqui. Essa entradinha. Encaixa certinho. Nesse plásticozinho aqui, ó. Tá vendo o plástico da frente? Tá vendo esse beiralzinho? Aquele trilho lá. A canaleta do trilho. E ferro encaixa nesse plástico aí. Nessa canaletinha do plástico, ó. Tá vendo? Duas canaletinhas. Parte de cima e parte de baixo, né. Você vai encaixar um lado. Depois o outro. Depois você vai empurrando a gaveta devagarzinho. Que ela vai até o final e encaixa. Bom, pessoal. Coloquei meu celular encostado aqui na cama da cliente. E vou encaixar ela pra vocês verem. Fica melhor. Olha só. Coloquei um lado. Coloquei o outro lado. Feito isso. Vou levando ela até o final. Olha só. Já colocada. Fechando certinho, né. Se precisa depois é só fazer ajuste. Como pode vir na imagem. Tem um lado que tá um pouco mais aberto. Isso você pode ajustar depois. Já vou colocar outra aqui também, ó. Colocar embalo o mesmo procedimento. Encaixa um lado. Depois encaixa o outro. Leva até o final. E a gaveta já vai estar funcionando. A diferença agora de regulagem. Você pode mexer um pouco no trilho, né. Tá vendo aqui? Tá um pouco aberto. Um pouco mais fechado, né. Eu vou pegar essa gaveta aqui. Eu vou tirar ela fora de novo. Vou levantar aqui um pouco. Na verdade descer um pouco esse trilho. Então que eu descer ele um pouco. A gaveta vai subir um pouco. E vai ficar na mesma distância. Já coloquei todas as gavetas. Já fiz o alinhamento. Agora eu vou colocar aqui essa prateleira. Que ela é móvel, né. Só encaixada em cima dos pininhos. Dessa forma aí, ó. Tem aqui também, ó. Cabideiro. E agora eu vou fazer a colocação da porta. Já fazendo aqui agora a colocação da porta. Tem uma coisa importante aqui. Tá vendo esse parafuso? Ele vai encaixar aqui, ó. Mas vou mostrar pra vocês o segredinho. O que acontece? Por dentro, ele tem uma cabecinha, ó. Tá vendo a cabecinha achatada? Nessa cabecinha aqui, ó. Ele vai encaixar nesse furo aqui, ó. Nesse rasgozinho do calço. É na hora de colocar. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? É só. Já encaixou, tá vendo? Encaixou em cima. Você já pode apertar e encaixar embaixo. Bom, tá aí, pessoal. A montagem tá realizada com sucesso. Como podem ver, ó. Tudo alinhadinho. As gavetas. Tudo certinha. A porta certinha. Olha aqui que beleza. Tudo no esquadro. Móvel montado 100%. Aqui a sapateira. Legal, né? As gavetas funcionando tudo. Beleza. Por sinal, né? Ótimas gavetas. Corrediça telescópica. Produto de qualidade. Como podem ver também, né? Vocês viram durante a montagem aí. Ele é um produto que tem rodando, né? Você pode puxar, né? Caso queira limpar o espaço. Então é só destravar aqui, ó. E puxar lá pra frente que ela vem, né? Tem essa... Olha aí que beleza, ó. Você pode puxar pra onde querer. Bom, tá aí, pessoal. É uma montagem realizada com sucesso. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Dá esse apoio pra gente. Tem muitos vídeos novos pra trazer pra vocês. Tá bom? Em breve tem vídeo no nosso canal aí. Vai conferindo. Um abraço. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fui!